Eu insisto em cantar Diferente do que ouvi Seja como for recomeçar Nada mais há de vir Me disseram que sonhar Era ingênuo e daí Nossa geração não quer sonhar Pois que sonho a que há de vir Eu preciso é te provar Que ainda sou o mesmo menino Que não dorme a planejar Travessuras E fez do som da tua risada Um hino Fim de som da tua risada Que ainda sou o mesmo menino Que ainda sou o mesmo menino Obrigado.